Nasceu uma criança aqui, agora aqui, a gente aqui, gari aqui, a menina aqui, a menina. Garis fazem parto no calçadão de Copacabana. Dois garis fizeram o parto de uma mulher no calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, dia 14. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos profissionais segura o recém-nascido, enquanto o outro ampara o filho mais velho da mulher. Mãe e bebê foram encaminhados para o hospital Miguel Couto, também na zona sul. A gente estava trabalhando na madrugada de sábado para domingo no posto 4 na praia de Copacabana quando, por umas 3 horas e 40, já terminando de fazer o serviço, nos deparamos com a menina pedindo socorro, lembrou Márcio. Quando nos aproximamos, ela disse que a criança estava nascendo, e a gente sem entender como ajudar. Mas nós fomos lá, ajudamos a criança a nascer, a enrolamos e ligamos para os bombeiros e pedimos orientação, disse. A mãe da mulher que deu à luz, Valéria Oliveira, afirmou que ela e a criança passam bem. Ela agradeceu os garis pela ajuda no nascimento do neto. Este é o quinto filho da mulher. Ela está desempregada. Três das crianças vivem com a avó. Márcio destaca que a experiência mostra que as equipes da Conlurb não estão ali apenas para limpar, mas para ajudar os cidadãos. Já vi muitas coisas ali em Copacabana, mas não esperava esta experiência finalizou. Nasceu uma criança aqui, agora aqui, a gente aqui, gari aqui, a menina aqui, a menina, entendeu? E eu estou aqui, segurando o filho dela aqui, no colo, juntamente com o outro gari aqui. Fala aí, Marcelo. É, pô, eu estou segurando o neném aqui, pô, acabou de nascer, pô. Acabou de nascer, a menina está aqui, ó. Para esse carro aqui, cara. Já liguei para o bombeiro aqui. Vou parar o carro aqui. É, mas eu já chamei, cara. Eu já chamei o bombeiro. Já chamei. Está viva, Marcelo? Está, né? Está chorando. Caraca, Wanda, que situação. Você que quer pagar barato e comprar com muita segurança, compre na Amazon. Aqui você encontra tudo o que precisa e com garantia Amazon. Aproveite e assine a Amazon Prime e tenha frete grátis em todas suas compras, e acesso a filmes, séries, músicas e muito mais. Link na descrição do vídeo.